Bom dia, minha gente! Na verdade, eu sou quase boa tarde, são 1h10, eu estou indo para o segundo dia do curso, hoje termina, eu estava aqui até dando uma ensaiadinha no texto aqui, que a gente tem que decorar. Eu estou muito feliz, gente, vocês não sabem, olha, se você é ator, se você é atriz e está assistindo meu vlog, você deve entender que quando a gente faz teatro, é muito difícil, quando a gente é ator, quando a gente interpreta, é muito difícil a gente conseguir tirar isso de dentro da gente. Então, essa oportunidade que eu estou tendo de poder voltar a fazer as coisas que eu sempre fiz no Brasil, estão sendo extremamente gratificantes para mim, eu não sei nem como explicar isso para vocês, sabe? Eu acho que se você me acompanhar um tempão aqui no canal, você deve já saber que eu sempre falo sobre isso, né? Que eu estou sempre falando que eu sinto falta mesmo, gente, então essa oportunidade está sendo esplendorosa para mim, tá? Eu estou indo lá para o curso, então vai até as 8, depois a gente acha que vai jantar num Camilas Restaurante, que quem vem para Orlando tem que ir no Camilas, né, gente? Se não, não vem para Orlando, sabe? Então, eu vou mostrando para vocês, vai ser a mesma coisa de ontem, do vlog de ontem, se você não acompanhou ainda, pode acompanhar que eu vou colocando os links aí para vocês, está tudo interligado, tá? Então, vamos lá, vamos lá para o curso e mais tarde eu vou mostrando para vocês o que vai acontecendo, minha gente, vem, vamos, vamos ensaiar! Gente, então vamos lá, vamos para o curso de teatro, olha o condomínio que legal, depois eu vou passar as informações direitinho para vocês, se vocês quiserem, ah, na verdade é só vocês irem lá no Instagram da Natália, estou olhando aqui porque esbarraram na minha porta, olha que raiva, o povo não tem cuidado, né? Depois eu vou tentar limpar, eu tenho o maior cuidado com o meu carro, sempre vem um barbeiro e pá, ai, fiquei com raiva agora, bom, enfim, vamos para o curso. Gente, chegamos atrasado, trabalhar, é nada, porque ontem eu estava adiantada e hoje eu estou atrasada. todo mundo fazendo figuração no vlog, com todos os atores de Orlando e da Flórida, por favor, minha filha, por favor, minha filha, por favor, minha filha, por favor, minha filha, por favor, minha filha. Gente, deixa eu dizer uma coisa, vocês sabem quanto tempo que eu não como um pão de queijo, está aqui, olha, o saco, cheio de pão de queijo. Estou fazendo um vlog, gente, olha aqui, olha lá, ela fazendo um vlog, isso é hora, me fala. Deixa eu falar, a gente está no intervalo agora, né? E aí começa essa hora, já começa a ficar, a maquiagem já começa a cair, porque eu já chorei, eu chorei em cena, eu vou ver se eu consigo, se eu vou perguntar se alguém gravou o pedaço que eu fiz, porque sempre vocês me pedem para eu mostrar, eu atuando e tal, eu vou ver se alguém gravou alguma coisa, eu vou perguntar se eu posso pôr aqui para vocês darem uma olhada, tá? Então é isso, daqui a pouco vai acabar e vai todo mundo no Camilas comer, mas eu volto aqui para mostrar ainda para vocês, tá? Continuamos aqui. Acabou o curso e agora a gente está vindo aqui no Camilas comer, tá? Já mostrei aqui para vocês uma vez, eu não sei assim mais ou menos o que a gente está esperando, mas enfim, estamos aqui. Olha lá, está todo mundo aqui, dá tchau para o vlog. Dá tchau para o vlog. Todas essas pessoas fizeram o curso também hoje da Beez Entertainment, eu vou colocar para vocês, é um link aqui caso você quiser ter alguma informação e tal. Gente, eu estou apaixonada. Você também estou. Eu quero ela aqui no Orlando, o marido, traz ela para cá. Ela é repórter da rede, ela, não, como é que é que você falou? Então, gente, quando está falando que acabou, essa, 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 eu não sei nem como eu classifico. Fala, o que você faz? Gente, eu estou apaixonada. Eu sou a Sandi, Sandina Lira, correspondente internacional da RedeTV, programa Sem Fronteiras. Correspondente internacional, meu amor. Chique. Enquanto isso, eu estou lá e com essa cola, ela é correspondente internacional. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, quem vai aparecer no vlog agora? A Fabi acabou me seguindo no Snapchat e eu combinei, olha lá, eu combinei com ela. Com a gente. Isso, meu Deus. De a gente se encontrar aqui no Camilas e eles chegaram aqui. Agora eu fiz questão que eles aparecessem no vlog, que eles são leitores, eles são seguidores do canal. E eu estou muito feliz de ter encontrado vocês aqui, de verdade. Amor, como que ela fala? Fala aqui, como que ela fala? Vai. Oi, gente. Tudo bom? Ah, mas é um fã. Você é um super fã. Foi muito legal encontrar vocês, de verdade. Obrigada, viu? Adorei, linda. Sim, eu mostrei a minha água. Mostrei, eu mostrei, olha lá. Gente, a melhor coisa aqui do Camilas, olha, é arroz doce. Eu estou assim, olha, querendo muito. Eu peguei dois, né? Obrigada. Apareceu no vlog. Nada. É todo dia o vlog. Vai no Dona Consumista, vai se ver, com certeza. Cheguei em casa. São quase meia-noite já e acho que não vou fazer mais nada hoje, então vou encerrar. Ai, não vou encerrar o vlog ainda não. Calma aí. Eu ainda tenho dois brigadeiros. Dois brigadeiros. É sacanagem você ter que ficar amiguelando brigadeiro, né, minha gente? Porque eu com brigadeiro sou assim. Calma aí. Deixa eu mostrar. Ai, tenho quatro. Eu coloquei aqui meus brigadeiros. Eu vou comer meus brigadeiros, então. Eu vou sentar aqui até. Eu vou aqui no banheiro que tem uma luz melhor. Olha, eu queria falar pra vocês assim, mais ou menos, qual que foi a minha sensação do dia de hoje. Voltar, ter a chance de voltar a interpretar o que seja, fazer qualquer tipo de exercício teatral. Foi muito valioso pra mim, de verdade. Eu tô muito feliz mesmo por ter tido essa oportunidade. E eu fico muito feliz de vocês estarem, assim, felizes junto comigo, sabe? Eu queria mandar um beijo pra todo mundo que eu encontrei lá no Camilas também. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm por mim. Eu acho que as conquistas que a gente tem na nossa vida, elas não são só nossas, sabe? Eu acho que as conquistas, elas são de todos, assim, que diretamente ou indiretamente fazem parte do processo. Então, de verdade, eu fiquei muito emocionada hoje o dia inteiro, muitas vezes. Eu chorei muitas vezes. Vocês sabem que eu tenho essas minhas emoções. E eu choro e eu não escondo, porque eu acho que a gente tem que ser o mais verdadeiro possível. Então, o dia de hoje foi sensacional, de verdade. Muito obrigada, tá? Até amanhã.